O mundo agora é nós, o futuro tá com nós, solta tua voz O mundo agora é nós, o futuro tá com nós, solta tua voz Acredita você pode chegar Acredita você pode chegar Acredita você pode chegar Acredita O mundo agora é nós, o futuro tá com nós, solta tua voz O mundo agora é nós, o futuro tá com nós, solta tua voz Acredita você pode chegar Acredita você pode chegar Acredita você pode chegar Acredita você pode chegar Acredita você pode chegar